Tem uma carência aqui de uma infraestrutura em São Paulo, que são essas pequenas empresas e empreendedores, começando por ali, eu estou vendo uma aderência aqui do negócio, ainda que o Excel Store dos Estados Unidos é só pessoa física, não tem muito uma oferta de um espaço flexível, que você pode cancelar sem multa de cancelamento, que você vai adequando, é uma despesa variável, então não é uma despesa fixa, como é de locação, etc. A gente começou a estudar um pouco isso, e aí eu vendo lá fora como é que era essa categoria de ativo, que lá fora é chamado de Light Industry, ou de Flexible Spaces, etc. E a gente decidiu, então, antes da pandemia ainda, em 2018, testar alguns investimentos nisso, a gente comprou dois parques logísticos que tinha dentro das marginais, estão para dentro de São Paulo, estão falando de gente, que é de fora de São Paulo, 10 quilômetros do centro no máximo, conseguimos fazer duas aquisições, para começar a entender um pouco esse mercado. E dali, acho que a gente foi se entusiasmando com isso, e entendendo que o que a gente se propõe a fazer aqui hoje não é só atender a pessoa física, mas, na verdade, é entender e atender as necessidades do centro urbano. E o centro urbano está passando por uma profunda transformação. O comportamento que tem sido... Primeiro, o comportamento muda, a hora que o comportamento muda, as exigências, as demandas mudam, e aí as empresas têm sido forçadas, de fato, a inovar e a se adequar a uma nova forma de interagir com o seu consumidor. Eu tinha pensado assim, ah, esse papo de last mile está na moda, está saindo no jornal, só saindo sobre logística, daqui a pouco isso passa. Eu falei, não passa, a gente é como a gente vive. Isso é um problema, né? É uma mudança de comportamento. E aí, se até cinco anos atrás a gente só falava de mobilidade de pessoas, mobilidade urbana, mobilidade de pessoas e tal, a gente fala de mobilidade de mercadorias hoje. Não dá para aquele caminhão grande sair de um grande depósito que concentrava despachos de mercadorias para todo o Brasil, para toda a região sul-debre, etc., e entrar no centro urbano com um caminhão poluente, pouco eficiente, que tem um impacto de trânsito muito grande. Então, a gente tem que, da mesma forma que a gente está morando de forma mais próxima, que a gente vinha falando ali antes de a gente começar, de forma mais adensada, o processo de adensamento urbano acontece em todas as capitais globais. Então, as pessoas se aproximam, moram em unidades menores, a altura dos prédios, o gabarito, eles vão ficando cada vez maiores, com o objetivo, com a intenção de que elas possam usufruir melhor de infraestrutura, segurança, entretenimento, parques, etc. Então, ao invés da cidade, num projeto de décadas, tentar se expandir, ela tenta oferecer já um melhor acolhimento, uma melhor oferta de serviços para o seu habitante de forma mais adensada. Então, esse é o movimento de urbanização, os planos urbanísticos, as grandes cafés globais. Da mesma forma, as cadeias de suprimento também se aproximam do centro. Para que desses espaços de infraestrutura, de armazenagem, toda essa armazenagem, é a logística que vai, mas é a reversa, é a que volta. É a que volta. Também tem atividades de pequenas transformações, de montagem, farma, uma grande indústria também, que tem que estar muito próxima dos seus estímulos. Então, essa cadeia de suprimento também se aproxima do centro. Para que consiga, não só atender, o primeiro ponto é o mais óbvio, que é o primeiro movimento, que é, não, as empresas precisam encher só o e-commerce para ficar mais fácil. Precisa entregar cada vez mais rápido. Não é mais dois dias, é um dia, agora é o mesmo dia. Obrigado. Obrigado.